Eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no laqueconcursos.com.br e agora a gente vai conversar sobre mais um tema do direito constitucional nessa regravação de todo o constitucional para você passar em concurso público. Vamos lá? Ciência e tecnologia, pedacinho pequeno da Constituição, mas importante, cai em prova. A gente vai analisar ele dentro da ordem social, exatamente. Ciência e tecnologia no artigo 218 da Constituição Federal. Está lá no grande grupo de informações chamada Ordem Social. Olha só o que a gente tem aqui de interessante. Ciência e tecnologia, artigo 218, a regra constitucional básica é a seguinte, que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Ou seja, o Estado brasileiro vai ser o grande fomentador da ciência e tecnologia no país. Talvez seja por essa regra constitucional que o Brasil seja um fiascão na tecnologia. É, porque a gente sabe que os investimentos públicos em tecnologia no país são bem precários, bem fraquinhos. Mas, enfim, essa regra aqui que era para justamente forçar o Estado a estimular a ciência e tecnologia, acabou que amarrou a ciência e tecnologia porque o Estado não investe como deveria investir, né? Não promove como deveria promover. Ele faz só o basicão, sendo que a gente podia fazer muito mais tendo em vista as mentes brilhantes que existem nas instituições científicas do Brasil, né? Mas vamos lá. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário. Olha só. Quem é que recebe tratamento prioritário é a pesquisa básica. Não é a pesquisa avançada. A pesquisa básica e a pesquisa tecnológica receberão tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. A pesquisa científica básica é bem bacana, né? Você tem aí as universidades. Talvez seja isso que o Estado pense. Quando, na verdade, nós deveríamos investir com muita prioridade em todo tipo de pesquisa. Não só a básica, mas também na avançada. Infelizmente, o Estado optou por investir na básica. É uma opção constitucional. Talvez seja por isso que o Brasil fique sempre na rabeira da ciência e tecnologia do mundo, né? E a gente tem que sempre importar tecnologias muito mais avançadas do que aquelas que a gente consegue produzir aqui. Nós conseguimos produzir muita coisa boa aqui no Brasil. Mas se houvesse um investimento mais firme, o Brasil seria um grande ator nesse cenário tecnológico mundial e científico. A pesquisa tecnológica voltar-se a preponderantemente para a solução de problemas brasileiros e para o desenvolvimento de sistema produtivo nacional e regional. Aqui, a gente verifica uma preocupação social. Desenvolver a ciência e tecnologia no Brasil para, de alguma maneira, auxiliar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade. A gente bem sabe que o Estado brasileiro possui problemas significativos de produção, problemas de abastecimento de água, problemas de distribuição de alimentos. Então, vamos nos concentrar na solução desses problemas. É isso que a regra constitucional diz. Poxa, eu preciso produzir uma lavoura de soja no Nordeste. Tem como? Não tem. O solo lá não é propício. O clima não é propício. Mas eu posso alterar isso. Eu posso alterar o tratamento do solo. Posso criar um clima propício de forma artificial. E isso é possível tecnologicamente, mas eu preciso de ensino, eu preciso de estudo, eu preciso de pesquisa, eu preciso de experimentos. E isso tudo depende de quê? De recurso público. Porque a iniciativa privada não investe para solucionar problemas sociais. Ela investe para solucionar problemas financeiros dela. Ela quer vender, ela quer comercializar. E aqui a proposta é exatamente o inverso. É você utilizar a capacitação financeira, do capital financeiro e econômico do país para investir em tecnologia voltada, em ciência e tecnologia voltada para a sociedade e não para o mercado. Essa é uma grande diferença do Estado fomentar a tecnologia e a iniciativa privada fomentar a tecnologia. A iniciativa privada fomenta a tecnologia pensando justamente no lucro, no capital. E o Estado, por regra constitucional, tem que fomentar a tecnologia pensando na sociedade, no bem comum. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Inclusive por meio de apoio às atividades de extensão tecnológica e considerar os que dela se ocupem meios e condições especiais de trabalho. São as bolsas da CAPES, da CNPq. O Estado vai manter um cientista no Brasil, com dedicação quase que exclusiva para o desenvolvimento da ciência, com uma bolsa da CAPES ou da CNPq. O cabia assim, não está bom não? Você está falando aí? Está bom não? Recebi uma bolsa dessa? Não, meu filho, não está bom não. Como é que eu posso manter um cientista trabalhando com dedicação exclusiva para a sua pesquisa com R$2.500, R$3.000? Não tem condição nenhuma. O cara precisa de equipamento, de laboratório, de estudo, de livros, de viagens internacionais para conhecer novas tecnologias, para aprender mais. Isso é investimento pesado, isso não é investimento barato. O Brasil tem que parar de pensar que, de forma amadora, eles chegaram a um patamar profissional. Você quer ser profissional, quer ser top? Invista nisso. Haja dessa maneira. É assim no teu estudo. Se você estudar como um concurseiro amador, você vai obter resultados de um concurseiro amador. Agora, se você tem planejamento, tem foco, estuda firme, com profissionalismo, encare o seu estudo como se fosse uma profissão e leve muito a sério isso. e obtenha resultados, com certeza você vai ter o sucesso proporcional ao teu esforço. Isso aí é uma questão até natural, né? É uma reação daquilo que você faz, tá? Então, olha só. A lei apoiará, estimulará as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem a participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do seu trabalho. Aqui, a Constituição vem dizer o seguinte, olha a iniciativa privada, eu vou dar uma força para vocês, vou melhorar aí a carga tributária para vocês, se vocês investirem em ciência e tecnologia. E mais, se vocês capacitarem melhor o seu pessoal, investirem na formação científica do seu pessoal. E mais, eu vou ainda apoiar, por meio de lei, muito, vou apoiar mais se vocês assegurarem a participação de ganhos de capitais. Pensou? Você tem uma indústria brasileira que desenvolve uma nova tecnologia de comunicação ou de transmissão de energia sem fio. Pô, bacana, né? Já existe isso no mundo, mas digamos que eu tenho uma tecnologia brasileira muito eficiente e melhor que a atual. E essa empresa investe pesado na capacitação do seu pessoal e ainda dá a eles participação de lucros, né? De ganhos e tal. O Estado, no mínimo, o que ele pode fazer é dar uma isenção tributária para essa galera. Falou, não, é o seguinte, vocês dessa empresa e eu vou diminuir o IPI para vocês. É, vamos diminuir o IPI. Lógico, que não é só uma lei fazendo isso. Pela lei de responsabilidade fiscal, a gente tem que ter um estudo de impacto financeiro para poder diminuir uma carga tributária de um segmento industrial ou comercial. Mas o fato é que vai ser feita por lei. E eu posso ter uma lei específica para um ramo da tecnologia. Só o ramo de comunicações, por exemplo. Isso pode acontecer. Na verdade, é uma forma do Estado estimular as grandes empresas a investirem mais e, de alguma maneira, isso vai beneficiar, direto ou indiretamente, vai beneficiar a sociedade na solução daqueles problemas que a gente tinha falado antes, né? É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. A União, Estado, Municípios e DF têm o dever de promover a tecnologia, promover a ciência. Isso é uma obrigação constitucional. Eles não podem fugir dessa responsabilidade. Mas você percebe que aqui no texto da Constituição não tem verba vinculada para a União, para os Estados, para o DF, para os municípios. Ah, vão separar lá 0,5% da receita sobre impostos. Não tem isso. Não tem. Existe uma menção de que é facultado aos Estados e o DF vincular em parte da sua receita orçamentária à ciência e tecnologia. Para a União não aparece nada. Para municípios, muito menos, né? Então, perceba que eu apoio, mas não apoio. Eu fomento, mas não fomento. Pô, quer que o país saia desse enrosco científico que a gente vive? Vincula a verba logo, pô. Fala, ó, 0,0005% da receita de impostos vai ser destinada exclusivamente para a ciência e tecnologia. E é muita grana. É muito mais do que eles têm hoje, né? Os Estados, na execução das atividades de ciência e tecnologia, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos como privados. Aqui a ideia é de parceria, de cooperação. Vamos trabalhar juntos, vamos investir juntos no mesmo mecanismo. De repente, um veículo movido a energia solar brasileira. Tem lá o IFT de Mato Grosso, mais uma indústria automobilística. Ambos trabalham, cada um dando a sua cota à parte, ou de mão de obra, ou de projeto, ou de investimento financeiro, para produzir o carro que depois vai ser jogado no mercado. E essa ideia é justamente a de colaboração, de cooperação, que é um dos grandes elementos importantes do direito constitucional brasileiro e presentes na Constituição, é o valor chamado cooperação, colaboração. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução da ciência e da tecnologia. Mais uma regra importante para a gente, a União, os Estados, o DF e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas. Novamente, a gente falando em cooperação, em colaboração aqui. E outra vez, a União, os Estados e os municípios poderão firmar convênio, ou melhor, instrumentos de cooperação. Resumindo, é um contratão. Eu posso fazer um contratão entre esses entes, mais a iniciativa privada, né? Ou entre a iniciativa privada só, ou só o poder público ideal é que eles cooperem em prol da ciência e da tecnologia. Inclusive, para compartilhamento de recursos humanos, especializados e capacidade instalada. Para execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação mediante contrapartida financeira ou não financeira assumidas pelo ente beneficiário na forma da lei. É aquilo que eu falei para vocês. Eu posso ter, por exemplo, o IFT de Mato Grosso, trabalhando com uma montadora de veículos, desenvolvendo um projeto num carro solar. A montadora de veículos pode apresentar grana ou não. Ela, ó, não vou investir dinheiro, mas eu libero aqui cinco engenheiros especializados nesse assunto para dar apoio ao projeto. Aí o governo federal, então tá bom, eu financio com a grana. Quanto precisa? Precisa de cinco milhões. Tá aqui o dinheiro. Aí vem o pessoal do IFT que vai fazer a pesquisa com alunos, professores, auxiliados, orientados ou em parceria com os engenheiros da montadora. Então tem um grupo de pessoas, do iniciativa pública e da iniciativa privada, trabalhando juntos em um só projeto. É perfeitamente possível e eu posso fazer por meio de um instrumento de cooperação, que vai estabelecer as responsabilidades de cada um, a cota parte de cada um no projeto. E aí a gente tem prazo, metas, enfim, um monte de coisa para observar. Mas o fato é que a tecnologia não está totalmente na mão da administração pública. Ela é trabalhada em parceria com a iniciativa privada. Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, SNCTI, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto público quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Percebe que o Estado, na área de ciência e tecnologia, ele é muito fraquinho, né? O tempo todo ele está falando da parceria com a iniciativa privada. Por quê? Porque ele não quer esse encargo, essa responsabilidade só para ele. Ele quer apoiar, ele quer ajudar, mas a todo tempo ele fala em colaboração, em cooperação, em trabalho conjunto, porque o Brasil não é um país que tem tradições públicas de ciência e tecnologia. Infelizmente, é diferente da Índia, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, né? Os caras na Alemanha são monstros. Eles dominam a arte da ciência e da tecnologia em inúmeros aspectos, né? Finlândia, Suécia, são grandes desenvolvedores de ciência. O Brasil não é um grande desenvolvedor de ciência. Tem os seus méritos em alguns momentos, vacinas na área da saúde, né? Mas a gente não tem aí um Estado presente e investidor firme disso, né? Lei Federal disporá sobre as normas gerais o CNCTI, que é o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Portanto, essa regra aqui é uma regra que tem eficácia limitada, depende de regulamentação. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. Em termos de ciência e tecnologia, os Estados podem... Olá, meus amigos, minhas amigas. Quero convidar você que está se preparando para o concurso do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso para você, uma super preparação para você ficar competitivo. São mais de 220 horas, mais de 220 horas de aula, aborda todos os pontos do edital. Nós temos uma programação de atualização do site, principalmente das legislações específicas para você gabaritar. Sabe quanto custa tudo isso? Apenas 10 mensalidades de R$ 25. 10 mensalidades de R$ 25, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completo e ainda o nosso projeto pedagógico vencedor chamado de Personal Coach. No Personal Coach, você vai ter uma meta todos os dias. E, papo reto, se você cumprir essa meta, se você seguir as nossas orientações, eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que lá no dia da prova, no dia 10 de setembro, você estará competindo por vagas, você estará altamente competitivo. Está certo, meus amigos? Olha só, você gostou dessa videoaula? Isso aqui é só uma pequena demonstração. Pequena demonstração. Colocamos apenas 50 aulas nossas. Não foram aulas inteiras, foram aulas fracionadas. No YouTube, são mais de 220 aulas que nós temos à sua disposição no site do LAC Concursos. Está certo? Se você quer o material de apoio dessa videoaula, então clique aqui embaixo, material de apoio. Você pode baixar, pode fazer o seu download gratuitamente no site do LAC Concursos. Está certo? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. venham estudar conosco, Colégio Pedro II, 10 de 25. Você não vai se arrepender. Você vai ficar fã de carteirinha do LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau.